A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um certo homem estava perdido no deserto. Dia após dia ele vagueava pelo deserto árido. Estava sem água, sem comida. Estava ficando bem cansado e desanimado quando de repente olhou lá no chão e viu um pacote. Com muito ânimo ele pegou o pacote e abriu. Estava cheio de dinheiro. Milhares e milhares de dólares. Com grande decepção ele jogou o pacote no chão. E continuou a vaguear. Estava morrendo de fome. Este dinheiro não valia nada para ele. Não era o que ele precisava naquele momento. Porque o valor de um objeto tem muito a ver com as circunstâncias. Qual é a coisa mais preciosa que pode haver? Em segundo São Pedro Nós temos essas palavras no primeiro capítulo, versículos 18 e 19 Pedro 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 disse que o sangue de Cristo é precioso. Por que é precioso? O sangue é precioso aos olhos de Deus. Porque a morte é um inimigo. O Paulo disse em 1 Coríntios 15 que é o último inimigo que será vencido. A morte é o último inimigo. Muitas pessoas nos ensinam que a morte é uma coisa amiga. Mas a Bíblia diz que não. A morte não estava no plano original de Deus. E cada vez que o sangue é derramado, causa muito dor para o nosso Pai Celestial. Em São Mateus capítulo 10, temos uma verdade muito preciosa para nós. Deus se importa com as criaturas que Ele criou. Mesmo os animais. Aqui diz-se em versículo 29 de São Mateus 10 Não se vendem dois passarinhos por um setil E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus nos conhece melhor que nós nos conhecemos a nós mesmos. Deus te conhece muito melhor do que vocês se conhecem assim. Aqui tem uma prova. Não há uma pessoa aqui, que mais careca que seja, que pode me dizer quantos cabelos tem na cabeça. Mas Deus sabe. Porque Deus sabe de ti muito mais do que vocês sabem. Deus nos conhece intimamente. Eu amo a história do velho pregador Billy Bray. Era um homem muito pobre, mas fazia o trabalho de Deus. E um dia um homem rico disse para ele Oh pastor Bray, você anda muito mal vestido. Ele disse, eu não tenho dinheiro para comprar um terno novo. Ele disse, olha, você passa em minha casa, eu tenho um terno mais ou menos novo. Foi usado uma ou duas vezes. E se servir para você, eu vou te dar este terno. O Billy Bray respondeu, serve sim. Não precisa passar lá, eu sei que serve. Mas como? Você não viu o terno ainda. Passa em minha casa e pode provar. E se servir, você pode levar. Diz, eu já sei que serve. O homem diz, mas como você pode ter tanta certeza? Diz, se Deus lhe impressionou a me dar um terno, eu sei que vai servir, porque Deus sabe o meu tamanho exato. Deus sabe o seu tamanho. Ele sabe tudo. Mas aqui diz que mesmo os passarinhos, nem se vendem dois passarinhos para um setil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai. Mostrando que até o sangue de um animal, um passarinho quase sem valor, é precioso a Deus. Deus fica triste até quando um pequeno pássaro vai morrer. Mas agora vamos tomar um passo. Nós sabemos que ele fica triste com o sangue de um animal. Mas agora eu vou abrir a Bíblia em São Mateus, capítulo 10. Aliás, agora eu vou para Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Aqui lemos, Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrerês, ó casa de Israel? Diz-lhes, não tenho prazer na morte do ímpio. Quem é o ímpio? Muitas pessoas se declaram ser inimigos de Deus. Muitas pessoas passam a vida lutando contra tudo que está certo. E nós sabemos hoje que o mundo está cheio de pessoas terroristas, assassinos, pessoas cruéis, que não se importam matar mulheres e crianças inocentes. Parece que tem prazer em matar. Mas Deus disse que mesmo quando esses homens, ou essas pessoas, morrem, não dá prazer nenhum. Deus fica triste. Mesmo os seus filhos desobedientes, quando um deles morrer, é triste para Deus. Há um grande passo entre um pássaro e um ímpio, uma pessoa. Mas agora vamos tomar outro passo. Agora vou para o Salmo 116. Salmo 116 é um Salmo maravilhoso. Eu acho que eu escrevi Salmo 116 mais de 500 vezes nas últimas noites. porque um texto predileto é Salmo 116, versículo 1, onde disse, eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Durante uma vida longa de pregar a palavra de Deus, eu posso dizer, eu amo o meu Deus porque Ele ouviu a minha oração. Mas mais tarde, no mesmo capítulo, versículo 15 disse, precioso é, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Aqui tomamos um passo maior. O primeiro passo do pássaro para o ímpio. Mas agora tomamos mais um passo do ímpio para o povo que segue a Deus. Os filhos fiéis. Quando uma pessoa que segue a Jesus morrer, traz muita tristeza para Deus. Precioso é, diante do Senhor, a morte das pessoas que amam a Deus. O pássaro para o ímpio, e agora temos outro passo, a morte dos santos. Mas neste momento, vamos tomar mais um passo, agora um passo maior. Agora um passo tão grande, que palavras humanas falham em procurar compreender. A morte de um pássaro, o sangue derramado de um pássaro, deixa Deus triste. O sangue do ímpio, o profano, o cruel terrorista, assassino, deixa Deus triste. Os santos de Deus que o seguem, que amam a Deus, o sangue é precioso para com Deus. Mas agora um passo muito grande está falando do sangue de Jesus. Não há comparação. Agora não estamos falando mais de um animal. Agora não estamos mais falando de um ser humano. Agora estamos falando do nosso Salvador, inocente, sem contaminação, sem mácula. Perfeito em todos os aspectos. Sempre magnificando a santa lei de Deus, quando estava aqui na terra. Quanto pesa este sangue? Em comparação com o pássaro, ou com o ímpio, ou com o justo. agora colocamos na balança, a inocência dele, e o mérito, e a dignidade, e a santidade, e a divindade. Aqui agora estamos falando da morte do nosso Salvador, que morreu para nós na cruz. Os anjos presenciaram este inigualável sacrifício com admiração e espanto. Porque o sangue de Jesus é precioso para nós. Precioso porque é o solvente que pode nos lavar dos nossos pecados. O pecado é muito ofensivo ao nosso Pai Celestial. E não há qualquer solvente que pode lavar esses pecados. Somente o sangue de Jesus. Não tem nenhum outro solvente que funcione. O pecado não cede. Ali a história de uma noiva casou e foi para a nova casa e lá no espelho, ela estava limpando o espelho, mas havia uma mancha. E ela estava trabalhando, se esforçando para limpar a mancha, mas a mancha não saiu. Depois de examinar o espelho, mais cuidadoso, mais de perto, ela percebeu que a mancha estava dentro do vidro. E não havia nem nenhuma solução que podia limpar, porque estava dentro do vidro. e nossos pecados são tão profundos que não podem ser lavados com qualquer solução. Estão bem profundos. Eu me lembro de ter ouvido a história uma fábula, mas tem uma lição para nós. A fábula do sapo e o escorpião. E o sapo estava no lado do rio, pronto para atravessar, e o escorpião disse, me dá uma carona. Posso subir nas suas costas, porque eu não sei nadar, eu quero passar para o outro lado. E o sapo disse, não, eu não sou tão tolo assim. Eu não posso te transportar, porque eu conheço o escorpião. Se eu te transportar, você pode me dar um picado venenoso, e eu vou morrer. E o escorpião disse, vamos pensar um pouco. Vamos falar, raciocinar um pouco. Você não tem razão, porque se eu passar nas costas de você, eu te picar no meio do rio, você vai afundar e afogar, mas eu também. Eu não quero morrer. Então eu nunca faria uma coisa dessa. E parecia que tinha sentido. O sapo disse, acho que está certo, então pode subir. Mas no meio do rio, o escorpião aplicou um pecado fatal. E o sapo perguntou, por que você fez isso? Ah, não posso fazer nada, é minha natureza. É minha natureza, não podia fazer coisa diferente. É isso que o escorpião faz. Nossa natureza é o pecado. Mas o precioso sangue, representado pelo vinho que estamos tomando hoje à noite, é a única solução que nos dá pleno perdão e salvação, graças a Deus. Graças a Deus que é precioso, São Pedro não estava exagerando. e todos nós somos pecadores, mas eu tenho uma boa notícia para todos hoje. E eu vou falar uma coisa que algumas pessoas vão estranhar. Já falamos várias vezes esta semana que o pecado é grandemente ofensivo a Deus. e todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, tenho uma boa notícia. Ninguém que será perdido no dia final, no dia de julgamento, ninguém será perdido por causa dos seus pecados. E agora estou vendo algumas pessoas meio perturbadas. Este pastor canadense está apostatando. Está apresentando a heresia. A Bíblia não disse que o salário do pecado é a morte? Então, claro que nós vamos morrer por causa dos pecados. Eu digo que não. Eu digo que não. Eu creio que daqui um pouco todos concordarão comigo. Aconteceu na cidade de Arlington, nos Estados Unidos, muitos anos atrás. Tenho a data aqui. Foi 26 de agosto de 1954. O jornal Arlington Times publicou uma história muito curiosa. Havia um jogo na casa de alguém uma noite, e as pessoas estavam bebendo, era uma porção de jovens, estavam bebendo e jogando, e um dos rapazes estava perdendo o jogo, o jogo era o dinheiro, ele estava perdendo muito dinheiro, e ficou irritado com a pessoa que estava ganhando, e começaram a brigar. E ele, embriagado, não podia se controlar, puxou o revólver e matou seu companheiro. E logo ele foi preso, ele foi para a cadeia, e ele foi condenado à morte. Enquanto ele estava na cadeia, esperando do dia que ele iria para a cadeira elétrica. Seus amigos ficaram com muita pena dele. E eles começaram a visitar as casas na vizinhança, formando um baixo assinado, para pedir ao governador o perdão dessa moça. Escreveram um parágrafo dizendo que esse rapaz nunca havia feito nada de mal, que foi uma coisa por acaso causada pelo álcool, mas ele por dentro era um rapaz muito bom, e merecia mais uma oportunidade. E passaram de casa em casa, cobriram a cidade inteira, pegaram dezenas e centenas de milhares de assinaturas, e depois foram para outras cidades. E finalmente chegaram ao palácio do governador, com grandes cestas cheias de milhares e milhares de assinaturas, pedindo ao governador que ele perdoasse esse criminoso. E o governador era um cristão. E ele, depois de ver isso, ficou comovido. Diz assim, eu tenho o poder para perdoar, como governador. Ele preparou um documento, dando perdão para o moço. Mas ele disse, eu quero entregar isso para a cadeia pessoalmente. Eu quero entregar esse documento para esse moço pessoalmente. E ele resolveu se vestir como padre. E entrou na prisão e pediu licença de visitar o moço. Mas quando o moço o viu chegando, disse, eu não quero conversar com o padre, sai daqui. Disse, moço, espera aqui. Eu trouxe uma coisa preciosa para você. A melhor coisa que você poderia receber. O jovem disse, eu já falei, eu não quero falar com você. Já tive várias visitas de padres e ministros. Eu não quero saber mais dessa coisa. Sai daqui. O governador disse, moço, por favor. Deixe-me explicar a missão que eu tenho aqui. Se eu já sei o que você quer. Você quer forçar religião sobre mim. Eu não quero saber de religião. Sai daqui. Se não sair, eu vou chamar os guardas para te tirar. Pois bem, disse o governador. Com licença. E saiu. Depois dele sair, o guarda disse, como foi a sua visita com o governador? Diz, com quem? O governador. Não, eu não vi nenhum governador aqui. Viu sim. Acabou de sair. Mas este homem que me visitou, vestido de padre, era o governador? Era sim. Por favor, chama ele de volta. Vai correndo, quero falar mais com ele. Saíram para correr, mas ele havia já saído. Se me traz um pedaço de papel e uma caneta. Ele escreveu uma carta, prezado governador. Desculpe a maneira de eu te tratar, estou arrependido. Gostaria que voltasse, quero falar mais consigo. Por favor, me perdoe. Assinou o seu nome. Levaram a carta para o palácio do governador. Ele olhou a carta. Virou a carta para o outro lado e escreveu, não tenho mais interesse neste assunto. E o moço seguiu para a cadeira elétrica. Antes de morrer, perguntaram a ele. Você tem algumas últimas palavras que gostaria de dizer antes de morrer? Tenho sim, disse ele. Então pode falar. Diz, olha, fala para os jovens da América do Norte. Fala para eles que eu não morri pelo crime que cometi. Eu morri porque eu recusei a aceitar o perdão. Eu não morri porque eu matei um homem. Eu estou indo para a cadeira elétrica porque eu não aceitei o perdão que foi me oferecido. Eu volto a dizer o que eu disse há pouco tempo. Ninguém vai morrer por causa do seu pecado. Temos em nossa frente o vinho que representa o sangue precioso de Jesus. É tão precioso que todos nós que aceitamos este sangue. Podemos ter a certeza da salvação, não importa nosso passado. Não importa os pecados que já cometemos. Não importa uma vida pecaminosa. Porque o sangue é precioso. E hoje à noite, o que nós vamos fazer? A Santa Ceia, a comunhão, é um serviço muito precioso. Mais precioso, diz Pedro, do que ouro ou dinheiro qualquer. Não há dinheiro que pode pagar esses momentos que vamos passar juntos. E se lembra que falamos sábado, é tudo de graça. Tudo de graça. Que Deus nos abençoe ao passar estes momentos preciosos juntos. Amém. 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 Glória de mim, tomai deste pão, é meu corpo batido por vós. Em memória comei, vida eu sou, o pão que desceu no céu, vida eu sou. Amém. 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 Amém.